Carlos Romão de Andrade, mineiro de Itabira, dizia algo assemelhado ao que eu vou dizer agora. Eu ando inclinado para o lado esquerdo porque trago no coração todos os meus mortos. Você sabe disso e eu sei. Com a morte a gente não se conforma, a gente só se conforta. E nós só nos confortamos juntas e juntos. Uma das maiores dificuldades desse momento é que as situações de conforto não são possíveis, como abraçar, chorar, contar piada do lado de fora, rir, lembrar, chegar num velório, como era antes, e perguntar para alguém que acaba de entrar no velório e aí tudo bem? E a pessoa diz tudo ótimo porque a vida vai nos vários paralelos, depois chora, reza. A morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. Ela não é uma ameaça, ela é uma advertência. A nossa mortalidade, a nossa finitude é um fato. Não significa que a gente se conforma. A gente se conforta.